O PODER Ai tá gostosinho Ei DJ Eu vou fazer sucessagem Nota Tem O novinha, minha novinha Olha a novinha, novinha dançando Quando eu mando essa daqui Quero conhecer o seu prazer Só para as solteiras presente Vai novinha Rebolando a noite inteira Esfregando nos amigos Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão O PODER 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 Era virgem Agora ela não é mais Nem na frente Nem atrás Peguei de jeito As novinha As novinha do dourado As novinha tira a onda Porque elas tão podendo E quando elas tão dançando Parece que tá metendo Parece que tá metendo Parece que tá metendo É agora que o bicho vai pegar Vem, 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 vem O Whisky Red Bull Oi, quer bolete? Nada, o negócio é Babalu Vem, 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 vem O Whisky Red Bull Oi, quer bolete? Nada, o negócio é Babalu Uhul, 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 uhul O negócio é Babalu Uhul, uhul, uhul Deixa a menina Deixa dar pra quem quiser É só a novinha que já mete Ela não pode ver o bonde passar Encostar na parede O terror voltou Equipe neurótica Neguinha experimente Mente